A chama aqui, o jogo mais raro da feira do rolo, pai. E os preços subiu, né tio? Os preços subiu. Subiu, é pai, não tá mais no chão não, ó. Mas a gente chama de bichinho virtual aqui no Brasil, né? Tá até no plastiquinho, cara. É, cara, oxi. Melhor com a Virgem no plástico bolha, né? Ô, rapaz, ó. Confia. Tá só esperança aqui, ó. Ih, caralho, ó. Esse é o seu camelo que vem aí e traz o rolê? Outro avião na feira do rolo, filho. R$10,50? Tá mais barato que naquela outra banca ali, meu amor? Esse esmeguinho é seu, tá saindo quanto nas oportunidades? Funciona ou vai ter que arrumar? Funciona, mas... Tá bom? Tá caro? Tá mais ou menos? Tá no preço? Olha, moço, também colocou um jogo mó velho aqui, mano. É um jogo de mesinha da hora, mano. E olha aí, rapaziada, mais um dia aqui, ó. O colecionador botando a vida em perigo aqui, ó. Em plena rodovia. Chegamos aqui, ó, na cidade de Guarulhos, Barracha. Cê é maluco? Olha aí, pai, ó. Um telejogo aí no rolê. Tem um Atari. É, aqui é só as antigueiras aqui, ó. Tem um Nintendo 64 aqui. Tem um Spider-Man. Ó, que mais? Aqui tem um controle de Playstation 4 vermelhinho. Bonito, roubando a cena. Ó, que da hora. Os controlezinhos de play aí. A vida tá em perigo, pai. Vamos que vamos. Borracha. A chama aqui, ó. Umas fontes de DS de origem duvidosa. 20 conto pra pegar fogo na tomada. É isso mesmo, meu irmão? Quanto tá o... 20 só de raiva. E olha só, a chama um... É Tomagoshi que fala? Tomagoshi. Tomagoshi. Mas a gente chama de bichinho virtual aqui no Brasil, né? Isso é diferenciado no rolê. Quanto tá o Tomagoshi desse, meu irmão? Ou o Raku Raku Dino Kun. 20 conto. 20 conto, só de raiva. Funciona também? Funciona. Só que a bateria que eu coloquei nele... Ah, funciona, mas tem curiosidade. Tem que comprar outra bateria. Tomagoshi. Raku Raku Dino Kun. Dino Dino. Você escolhe. Como é que é? É Tomagoshi? Raku Raku? Raku Raku Dino Kun. Raku Raku Dino Kun. Ou Dino Dino. Três versões. Pobre, mais pobre, mais pobre. Mais pobre ainda. Não, e da hora que a gente se divertia muito com essas curiosidades da feira, mano. Olha ali, canalho. Olha ali, ó. Outro avião na feira do Rolupi. Mas a oportunidade não para. Mano, olha que bagulho louco esse brinquedinho do Ben 10, mano. O bagulho é diferenciado no rolê, mano. O vendedor quer 30 conto, mano. Tem uns brinquedos, umas armas aqui, umas pistolas aqui diferenciadas. Olha esse Kiko aqui, ó. Diferenciado no rolê, mano. Aqui tem uma banquinha aqui que é só de oportunidade aqui. Ó, chapéu, brinquedo. Bem legal, mano. Fizeram até um paredão ali, ó. Olha que da hora. De roupa. É, cara aí. Aprendedorismo tá aí, ó. Só não ganha dinheiro quem não quer, mano. Galera aí. Trabalhando firme e forte, ó. E a feira, mostrando pra vocês aqui, ó. A feira vai lá do outro lado, lá, ó. Olha só, olha só. Outro avião na feira do rolo, fi. Mas não para de passar avião aqui, pai. As oportunidades tá voando, pai. Cê é maluco. Canalha, olha só as oportunidades que tamo aqui na feira do rolo. E os preços subiu, né, tio? Os preços subiu. Subiu, é, pai. Não tá mais no chão, não, ó. Manda um salve aí, ó. É, cara aí. Os preços subiu, ó. Pra quem veio aqui, pra quem lembra daquele Super Nintendo que ele tava querendo dar o golpe, que ele era 100 reais quebrado, né? Era 100 conto, só não dava imagem. Era 100 conto. Não dava imagem. Não dava imagem. Mas ligava. Funciona, mas tinha que arrumar, né? Mas ligava. Isso. E tava no chão. Tava no chão. Agora tá em cima da mesinha. Agora tá em cima da mesinha. E agora... Ligando, dando imagem, é 150. Olha. É 150? Agora tá ligando, dando imagem. 150. 150 agora. Só a cabeça. Só a parede, é. Não tem um fonte, cabo, nada. Vida em perigo. Tá até no plastiquinho, cara. É, cara. Oxe. Melhor que a Virgem no plástico bolha, né? Protegendo do sol. É, mano. Protegendo do sol. A banquinha, ó. Esse aqui, ó. Você viu, ó. Plastiquinho protegendo do sol. Sem plastiquinho. Amarelado. Tá vendo? Olha só que tristeza, mano. É 150 cada um? Olha, gente. A oportunidade tá boa. Tem joguinho de Game Gear. Será que esse jogo aqui é bom, mano? Psique World. Será que é bom? É, pai. Será que tem alguma coisa dentro, mano? Será que tem alguma coisa dentro? Abre aí. Esse é o do golpe. Ah, não. Ah, tá sem manualzinho, mas aí o jogo tá aí, ó. 120 reais? Sem conto vai embora. Não dá pra fazer 20 conto, não? Não dá. Tira esse senhor, ó, rapaz. Sem conto vai embora. Essas plaquinhas solar é quanto, pai? 70 reais, aquelas ali. Aham. Que é com refletor integrado. Certo? Certo. E tem essa daqui individual. Refletor e placa, 100 reais, hein? Que gênero. Refletor e placa. Tá aí, funciona, Sarginho? Funcionando, aqui é funcionando. Aqui se ligar já tá funcionando. 100 reais. É o futuro é esse aqui mesmo. E um supernitinho do seu na sua banca, Alemão? Tá saindo quanto? 20 conto. 250? Tá mais barato que naquela outra banca ali, Alemão? É. Eita peste, ó. Mas aqui é supermarro. E aí, o que você tem a me dizer agora? Tá mais barato, Alemão? Aqui é supermarro. É verdade. Ó, Alemão, você também colocou um jogo mó velho aqui, mano. É um jogo de navinha da hora, mano. Caralho, Alemão. Ajuda a nós aí. Ninguém joga esse jogo de navinha não, caralho. O pessoal quer jogar marro, caralho. Por isso que você tá vindo assim, né? Por isso que você tá 250. Eu nem lembro o nome do jogo. E olha as oportunidades aqui, ó. As oportunidades tá no chão, mano. E esse Play 4 aí, Alemão? São especial de... Esse é fantasma? Quanto... Quanto será... São ghost. Quanto será uma oportunidade dessa? Essa aí é... É só pra curioso ver, né? Tá aí, gente. Deixa o like aí, ó. Alemão, não quer 5 pontos na caixa ou não? Não quer. Não quer não? Não quer ver isso. Então tá aí, gente, ó. Tom Magoche 20. 20, ó. Gão de uma água, né? Não é mesmo. Tá aí, ó. Super Nintendo, 250 real com um jogo de navinha mó véi, mano. E esse Playstation 2 do Corinthians que não tem nada dentro, caralho? E eu faço 5 pontos, caralho. Mas tem nada dentro? Não. Ô, rapaz, ó. Confia. Faz esperança. Tá só esperança aqui, ó. Ei, rapaz. Só pra proteger aqui, borracha. Esse é 5 pontos? 5 pontos. Esse é os de 5 mesmo? Esse daqui é de 5. Ô, rapaz. Ó, a vida tá em perigo aqui, ó. Ó. Kensen. Kessen. É isso mesmo? É essa letrinha aí. É Kessen, né? Kessen. Será que esse jogo é bom? É, cara. Esse jogo é maravilhoso. Só lendo borracha. Só lendo original, bora. Só lendo borracha. Só lendo borracha. Só lendo original. É, pai. Aqui... Cadê os do golpe? Não tem nada do golpe, assim, de procedência duvidosa? É. Só que dá pra fazer alguma coisinha, né? Dá pra fazer alguma coisinha? É. É 2 de 5. É. Não tem nada. Tem esperança dele. Tem esperança dele. Ixi, já quebrou já. Ih, rapaz. Já não tem mais. E esse esmeguinho é seu? Tá saindo quanto nessa oportunidade? Eu acho. Funciona ou vai ter que arrumar. Funciona, mas... Trinta contra cada um. Trinta reais cada um. Só não tá ligando. Funciona, mas tem que arrumar. É. E esse Play 2 aí, o Fete? Opa, já senti a impressão. Ô, meu querido, ó. Aí, ó. É, caralho, ó. Esse é o seu camelo que vem aí e traz o rolê? Ele que traz o rolê, ó. Tá com a mala cheia. É a mercadoria chegando aí, ó. Quanto que é? Esse aqui é quanto? Nossa, aqui tá quatrocentos. Quatrocentos quanto? E esse aí que tá chegando na mão dele aí? Esse aí vale um pouquinho mais. Vale um pouquinho mais. Você faz por quanto pra nós? Esse aqui no Pix, eu falo. Mas isso aí é Monte Muamba também? Muamba. Ô, rapaz, vira aí, vira aí. Ó a sacolinha, ó. É Xbox. Eu vi bagulho de Play aqui, não vi não? É. Ó o bagulho de Play 2 ali. Controle. É, pai. É disso que eu tô falando, pai. Então tá aí. Quanto você falou mesmo que eu esqueci? Quatrocentos. Quatrocentos só de raio. E é o único que funciona da banca? É lacrado de fábrica. É lacrado de fábrica. Fica funcionando. Três anos de garantia. Precinho de metaverso. Pegar e ser feliz. Pegar e ser feliz. Esse meia-quatro aqui, vinte conto? Pera, pera, pera. Outro avião na pera do rolo, filho. Mas não para de passar. As oportunidades tá voando, pai. Cê é maluco. Ó que delícia. É, cara aí. Aí, pô. Dez conto, ó. Dez conto? Ó, e o meia-quatro é oitenta, mano. É. Só que eu lembro que eu acho que tava dez. Esse meia-quatro não tava, não? Esse aqui, ó. Os dois faz noventa aqui, Marazão. Os dois faz noventa, ó. Vida em perigo. Rapaziada, achamos aqui o jogo mais raro da Feira do Rolo, pai. De novo? Cê é maluco. Esse jogo aqui, ele é diferenciado no rolê. Esse é diferenciadão. Já viu uma caixa assim, ó? Tá escrito em russo. Alguém sabe o que tá escrito? Põe no comentário aí, ó. Parte de trás aqui, ó. World in Conflict. Collector Edition. Collector Edition. E olha só, vamos tirar aqui pra você ver a edição especial aqui. Calma aí, pai. Confia. Vai sair aqui. Saiu, diferenciado. Tá do lado de uma Zelda. Pra quem achou que era Zelda, não, 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 não. Não é Zelda, não. Olha só. Eu vou mostrar o que que é isso aqui daqui a pouco. Primeiro ele vem com fone de ouvido, né? Que esfarela, né? O rolê, né? É foda, né? Felizmente. Ele vem com CD de instalação, é isso? Ah, ele tá no... É o documentário. Ah, documentário no History Channel. Você vê que o negócio não é qualquer jogo, né? Qual é o jogo que você conhece que tem em documentário? Tem um... Aqui vem um DVD, né? Aqui é as cenas extras. As cenas extras do jogo. Diferenciado. Tá sujo porque o fone de ouvido, ele giracerou, né? Mas não dá nada. E aí vem um jogo... Mano, mas isso aqui, ó. Que é a cereja do bolo. E eu vou falar o preço. O preço vocês vão ficar emocionados. Isso aqui, ó. É pra PC. É um jogo World in Conflite. Eu vou colocar uma ceninha do jogo na tela. É, cara, aí o jogo é da hora, né? Diferenciado no rolê. E olha só. Tá perfeito. Tem alguma coisa... Abre pra mim, por favor. Não quero. Não quero? Não quero. E dedor cuzão do cara. Não quero. O que é isso? Outro banner aqui. O CD bonitinho em kart. Preto e branco. Tem que ressaltar, né? Que pelo preço deveria vir colorido. Puxa o outro aí, ó. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um Fly. Puxa aqui. Acho que não abre, não. Tem mais CD ainda, mas não para de desaparecer CD? O que seria que é isso aqui? CD de parabéns? Feliz aniversário? Décimo dia, trial edition? É, é um jogo tipo trial. Nossa, mano. É um jogo do jogo. Confia. Mas beleza. Põe de volta aí com carinho. Eu vou filmar aqui. Agora, antes de eu falar o preço, eu vou pedir pra vocês, ó, que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like que eu vou mostrar a cereja do bolo, ó. Confia. Olha só. Esse jogo, ele vem com uma pedra original. Essa pedra, ela é do Muro de Berlim. É isso mesmo? Sim. Ô, borracha. Tem alguma outra história aqui? Além de ser do Muro de Berlim? Não. Caramba, mano. E ela vem com uma lasca de pedra original do Muro de Berlim, mano. É uma edição de colecionador. Em alto, em bom som. Fala pra gente. Quanto tá custando essa edição especial? Esse aí, isso aí, 600. 600 reais só de raiva, mano. É isso mesmo? 600 quanto? Caramba. Aqui, você leva uma pedrada, hein, mano? E aí, gente? O que vocês acham? Vale a pena? O diferencial é que vem uma pedra. É uma história, né? O jogo, ele registra não só a história, como uma pedra oficial, né? Do Muro de Berlim, mano. Então, é que eu não sei a narrativa do jogo, mas é interessante. Diferenciado no rolê. E aí? Tá bom? Tá caro? Tá mais ou menos? Tá no preço? Frete grátis, né? Três anos de garantia e por aí... É, buscando aqui. Frete grátis, três anos de garantia. Põe no comentário, gente. Vale a pena? 600 reais junto com a pedra do Muro de Berlim? Põe no comentário. Para que eu possa continuar achando pedaço de pedra raro que veio de outro país e se encaixa perfeitamente no mundo do colecionismo, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser ver os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Muito obrigado e que Deus de saúde a todos!